Oi Marcos, bom dia pra você, bom dia também pra você que está ligado no Esporte Amazônia. Eu falo aqui ao vivo de Rio Branco pra falar de futebol, que é esse esporte que caracteriza o nosso país. E manhã chuvosa aqui em Rio Branco, o céu caiu com força aqui sobre a nossa cabeça. E eu vou conversar hoje com Josemir Raulino Amorim, ele é diretor de arbitragem da Federação Acreana de Futebol. E ele tem uma extensa carreira no esporte acreano, nesse cenário esportivo aqui do nosso estado. E ele vai conversar comigo sobre essa extensa carreira dele e também sobre o curso de arbitragem pra formar novos árbitros pros campeonatos. Obrigado pela participação aqui no Esporte Amazônia e vamos começar pela sua carreira. Você é diretor da escola e também é presidente da comissão, é muita coisa ao mesmo tempo. É, eu fui árbitro durante 15 anos, né, hoje parado. Estou na comissão de arbitragem há quase 15 anos também, 11 anos e alguma coisa. Estou respondendo interiormente pela escola, pela diretoria da escola de arbitragem. Na CBF sou delegado especial, assessor e represento no curso RAP FIFA, instrutor no Acre. Você atua há muitos anos e qual a comparação que você faz de quando você começou e de hoje, da estrutura que a gente tem hoje? Ah, não tem comparação. Nós naquele tempo nem regra tínhamos, né? Hoje a regra está exposta aí no site da FIFA, no site da CBF. Os meios de comunicação ajudam e muitas vezes complicam o nosso trabalho porque eles mostram os erros. Então o árbitro tem que se preparar muito mais, não tenha dúvida, para que erre menos, para que as críticas sejam bem mais brandas. E sobre essas regras e sobre preparar mais, está acontecendo agora o curso de arbitragem, não é isso? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse curso. Isso, o curso nós estamos em andamento, está com duas semanas, nós temos aí uma turma de 30 pessoas, dentre eles 11 mulheres. A FIFA está com o propósito de investir na arbitragem feminina e nós aqui ficamos muito gratificados porque apareceu para a inscrição 11 mulheres. Então isso é muito bom. Estamos aí numa perspectiva de formar os 30, né? Que os 30 vão até o final. E é aquela história, né? É a segunda turma de arbitragem que é essa, que a escola forma. E é como você perguntou inicialmente, temos ou todo um material diferenciado de que quando eu me formei. Então a tendência é que esses novos árbitros sejam bem melhores. A atuação deles nos campos é muito, muito diferente do que era no passado. E quais são os critérios para participar? Quem pode fazer o curso da arbitragem? É, tem que ter o ensino médio, né? É completo ou terminando ainda este ano e aí daí em diante, né? Se tiver nível superior é melhor. Nessa turma nós temos 10 pessoas que têm nível superior. Mais ou menos uns, outros 10 estão concluindo o superior e os outros têm ensino médio. Então isso já é muito positivo. Ser maior, né? A partir dos 18 anos e se for treineiro a partir dos 16, não há nenhum problema. E a partida é ingressar no quadro da federação, sendo um estágio inicial no sindicato. Apesar de que a escola também dá uma preparação de estágio durante o curso. E tá rolando bola na área agora com o campeonato acriano, né? A gente já passou aí do primeiro turno, Rio Branco, né? A estrela do Rio Branco brilhou mais forte, saiu campeão nesse primeiro turno e tá rolando agora o segundo turno do campeonato. Qual o balanço que você faz da atuação da arbitragem nesse campeonato específico? Eu digo sempre que a arbitragem acriano, ela treina muito, né? Erros existem. Existem erros na Copa do Mundo. Eu não tô aqui justificando. Mas nós tivemos um primeiro turno excelente. A arbitragem sem interferir nos resultados dos jogos. E, de certa forma, é uma arbitragem que eu entendo que está preparada. É óbvio que as nossas equipes precisam ter uma compreensão de profissionalismo. Eu entendo que a arbitragem do Acre é profissional. Iniciamos agora no final de semana, né? Sábado e domingo, o segundo turno. E é possível que a gente já faça um balanço. Existem erros, é possível que existam erros. Porém, os erros, eles são mínimos possíveis. E aí eu não posso deixar de parabenizar os árbitros. Há uma cobrança muito grande. Dizem que eu sou muito chato, muito exigente. Mas faz parte do nosso trabalho, né? Infelizmente, ou felizmente, numa decisão do árbitro no jogo, pode atrapalhar muito a vida de um clube. E é isso que nós procuramos evitar. E aí existe a cobrança, mas também existe uma valorização. O que tem sido feito nesse sentido para valorizar essa equipe? É, os árbitros, eles têm o próprio treinamento, a estrutura de material, o condicionamento. Nós todos os anos saímos daqui para treinamento a nível de FIFA, né? A nível internacional, com o instrutor internacional. E trazemos essas informações. Eu digo sempre que hoje a estrutura de material para esses árbitros é fundamental. E, por exemplo, o que eles têm de lucro nesse sentido é a arbitragem paga em dias, né? Aqui não existe, já está devendo isso, está devendo aquilo. O material que foi dado esse ano pela federação, material de treinamento e material de arbitragem. Aqui também quero agradecer o sindicato, que tem um apoio muito dado, um grande apoio à comissão. E é isso que é o lucro. Porque, na verdade, tudo que eles têm é lucro. A arbitragem, para eles, é lucro. Apesar de que nós não se pagamos o essencial a nível internacional, mas é significativo o que eles recebem. E a arbitragem, por essa responsabilidade que ela assume, está sempre envolvida em polêmicas, né? Ou dentro de campo, ou fora de campo. Queria que você fizesse um comentário sobre isso, sobre essas polêmicas da arbitragem. Pênalti, não pênalti, impedimento, não impedimento. Isso faz parte do futebol. Agora mesmo nós vamos ter aí, criado pela CBF, o árbitro de vídeo, que é para evitar esses problemas. Mas vai ser testado primeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois, quem sabe? É uma estrutura muito rica, gasta-se muito para ter esse árbitro de vídeo. E acredito que vai chegar aqui, mas vai demorar um pouco. Porém, a polêmica, ela existe. E, geralmente, o torcedor ou o clube, ele nunca quer perder. Então, ele sempre procura um culpado. E esse culpado, infelizmente, é sempre a arbitragem. Quais são as perspectivas para esse ano? Eu espero terminar um campeonato do mesmo jeito que terminou o primeiro turno, né? E aquele que seja o campeão, seja pelos méritos, né? Pela capacidade técnica, pelo profissionalismo. Entendo que a arbitragem já tem essa capacidade técnica e já tem o profissionalismo. O presidente da federação, o doutor Aquino, ele inverte muito na arbitragem. E eu só tenho a agradecer. Claro, erros, eu vou tornar a repetir, existem, existem erros até na Copa do Mundo, porque não vai existir erro no campeonato estadual. Então, obrigado pela sua participação aqui no Esporte Amazônia. Eu fico por aí, me despeço com chuva e volto com você no estúdio, Marcos. Eu fico por aí, me despeço com chuva e volto 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 com chuva. Obrigado.